Olá amigos, Papa 8, França América, Fábio, mais uma vez por um vídeo aqui no canal do Youtube Já tem algum tempo que eu não tenho postado vídeos novos, viu? Alguns colegas tem me perguntado sobre novos vídeos E aqui estamos, mais um tutorial, viu? Abrindo aqui uma nova encomenda que chegou Chegou hoje, dia 19 de dezembro, foi comprado no Black Friday da AliExpress no dia 11 de novembro Mas antes de nós abrirmos essa caixa, quero agradecer aos amigos por estar me acompanhando aqui no canal do Youtube Quero agradecer aos amigos que tem se inscrito aqui no canal Esses vídeos tem ajudado a muitos colegas e essa é a intenção desses tutoriais, viu? É justamente colaborar com outros colegas do Rádio Amadores no nosso hobby Colaborar com os amigos aí na configuração dos seus rádios, dos seus hotspots, tirando dúvidas, aprendendo também, viu? Tenho aprendido muito com uns colegas que eu tenho feito contato via rádio E colegas que tem feito contato comigo aqui também pelo, pelo esse canal do Youtube, tá? Eu vou deixar meu e-mail, tá? Registrado aqui no vídeo Para que os colegas também possam entrar em contato comigo por e-mail, viu? Mais uma vez, muito obrigado a você que está me acompanhando aqui no canal do Youtube E com a sua companhia nós vamos abrir aqui essa nova caixinha que chegou Vamos ver o que nós temos por aqui As encomendas estão demorando um pouco para chegar Eu estou com outros equipamentos aí também já nos correios, né? Foi liberado pelo Fandegar Alguns colegas têm me perguntado Fábio, hotspot, rádio, os RT3S têm sido taxados pela alfândega Os rádios não têm sido taxados pela alfândega Hotspot não têm sido taxados pela alfândega Por quê? Porque o valor em dólar é um valor muito pequeno Em dólar são valores aí equiparados a, vamos dizer, menos de 100 dólares Então, para o Fandegar esses valores passam tranquilamente, tá? Só toma cuidado se você for pedir mais de dois rádios, né? Dois, três, quatro rádios Aí você corre o risco de ser taxado Porque fica caracterizando comércio Tá? Mas você está pedindo um rádio, um hotspot Pode pedir tranquilo, viu? Que não têm sido taxado Dos rádios que eu tenho pedido até agora, nenhum deles Aqui nós temos um Um hotspot Peço desculpas aos amigos, estou ruim da garganta Esse é um modelo de hotspot dual, tá? Uma versão que eu vi recentemente aí do mercado da China Tá bom? Esse aqui é o modelo dual Que chegou Acompanhando aqui duas antenas Cabo de alimentação Cabo de alimentação Por favor, desconsidere essa parte da garganta, viu? E outras duas antenas menores, viu? Possivelmente deve ser UHF Então ele vem Quatro antenas O cartão de memória já está no lugar Tá? Esse aqui vem todo identificado Porta HDMI Porta de alimentação Bem legalzinho, viu? É, eu estou fazendo esse tutorial aqui Mas a garganta está... Ah, que legal Esse modelo aqui Traz um manualzinho de instrução, viu? Manualzinho colorido Material bem legal Mas a gente vai lá fazer a configuração Vamos lá Vamos fazer a configuração dele Material chegou Tudo certinho, viu? Não está faltando nada E a gente vai já Fazer a programação dele, viu? Vamos lá Vamos partir Vamos partir agora para o computador Vou fazer um tutorial Da configuração desse hotspot Iniciando do zero Vamos lá Olá amigos PP8 França América Fábio Vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo É... Depois de ligado O hotspot Ele vai criar essa rede É... De Wi-Fi virtual aqui, ó Pi-star Tá? Então isso aqui serve para todo e qualquer hotspot Seja ele o hotspot dual Seja ele o hotspot simplex O caminho é sempre o mesmo O percurso é sempre o mesmo Então a gente vai vir aqui, ó Na rede Pi-star E conecta Ele cria essa rede virtual Veja que a gente vai ficar aqui, olha A gente vai ficar sem internet, viu? Então na rede Pi-star Uma rede sem internet Sem acesso à internet Uma rede virtual Vamos abrir aqui o... Navegador de internet E agora nós vamos... Acessar as configurações do Pi-star Tá? Mesmo sem... Sem acesso à internet A gente vai acessar o endereço Pi-star Ponto local Não, vamos ver se é aqui mesmo Não abriu Então vamos tentar aqui Pi-star-star Somente Aqui, ó Pi-star-star Pi-star-star Barra Normalmente quando ele não consegue acessar Ele vai dar a sugestão Bem aqui Você quis ir a... Então pronto Então tá aqui o nosso endereçozinho Acessamos aqui Acessamos aqui o dashboard Tá? É um dashboard aqui do... Do hotspot Configurações Senha padrão Pi-star-star Senha Aspbr Pronto Estamos dentro da configuração aqui do dashboard Olha, normalmente esses hotspots já vem todos pré-configurados Por que? Porque o vendedor lá já fez pelo menos os testes Então nós já temos aqui toda a pré-configuração Eu vou alterar aqui apenas alguns dados Eu vou alterar aqui para os meus dados pessoais PP8FA Vou colocar aqui o meu ID Eu vou fazer por enquanto o seguinte Eu vou manter essa frequência que ele deixou aqui 4, 3, 3, 5, 50 e 4, 3, 9, 5, 50 Porque aqui nós estamos trabalhando no hotspot dual Eu vou manter isso que ele já deixou aqui Eu vou alterar apenas aqui alguns parâmetros Para uma configuração inicial Aqui É... Sistema aqui Brasil América América, 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 América Vamos lá Vejam que é muito simples realmente essas configurações Deixa eu só encontrar aqui Deixa eu só encontrar aqui América Amazonas Procurar aqui no meio desse Era para estar em ordem alfabética Era para estar em ordem alfabética Não estou conseguindo encontrar Deixa eu voltar aqui para o começo América América Deve estar América Deve estar Manaus Então Manaus, Manaus, Manaus Aqui, América, Manaus Indiúma Português, Brasil Interessante Você fez aqui essa configuração Você vem aqui e aplica Tá O hotspot vai dar uma reiniciada O hotspot reinicia Porque essas configurações A gente vai aplicando elas E o hotspot vai ajustando Vai aplicando E o hotspot ele vai fazer ali um Um reboot do sistema Aí Ele já rebootou o sistema Interessante você estar sempre com o hotspot do lado Sempre o hotspot ali mais próximo Para você ir olhando a tela do hotspot Voltamos aqui Agora vamos para cá Configuração DMR Aqui Tá vendo? Ele está em China Brandmaster em China Nesse caso vamos procurar Brandmaster Bravo Mike Brasil 7242 Brandmaster 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 Brasil Tá aqui Brasil 7242 Tá Configurou aqui Aplica Guarda o reboot Aí você vai sempre observar Que lá na tela ele vai estar Sempre aparecendo lá Closer Fechando Ele vai fazer o reboot do sistema Ele está aceitando as novas configurações Então como eu falei Ele já vem pré-configurado Então não há necessidade de você Resetar Fazer do zero Né? Gravação da imagem Não há necessidade alguma Deixa eu logo ajustar aqui Essa minha localização 0.086706 A minha localização Aqui é 0.05540 Opa Faltou trocar aqui Brasil Aqui eu vou colocar o meu endereço do Do QRZ Ah, como eu estou sem internet Depois eu ajusto aqui Essa URL Tá? Vou aplicar isso aqui Veja que até agora Eu estou fazendo todas as configurações Eu ainda estou offline Eu não coloquei ainda A parte de internet No hotspot Tá? O hotspot ainda está sem internet Então pronto Então aqui nós já configuramos o que? Nós estamos aqui em modo DMR Rebutando aqui a tela Rebutou a tela Pronto Aqui Pistar Indicativo ID Frequência que eu vou usar No caso aqui é uma frequência duplex Né? Minha localização Tá? É Botei aqui Configuração DMR Brandmaster Brasil 7242 Tá? Agora vamos para a internet Configure o Wi-Fi Tá? Ele já traz aqui as configurações do Wi-Fi Lá do nosso amigo que me vendeu Né? Lá do vendedor que fez os testes Vem aqui Scanner Ele vai escanear aí toda A minha rede local por aqui Pronto Achou aqui a minha rede Minha rede de Wi-Fi Minha rede Wi-Fi Viu? Seleciono a minha rede E vou inserir aqui E vou inserir aqui a minha senha Pronto Salvar e conectar Pronto Tá vendo? Já tá aqui Agravou aqui a minha rede Wi-Fi Se eu tivesse outra rede Wi-Fi Era só inserindo Essas daqui eu posso remover Olha Esse aqui é lá do Do vendedor Eu posso remover Então a minha rede Wi-Fi Já está aqui Configurei minha rede Wi-Fi Eu vou vir Vou voltar aqui Olha Ação Tá vendo? E vou dar um reboot Que eu vou reiniciar agora O hotspot Com todas as novas configurações Que eu acabei de inserir Vamos aguardar ele reiniciar Agora eu gostei desse hotspot Viu? É dual Ele é bem pequeno Do tamanho do hotspot convencional Que a gente conhece Que é o Hotspot Simplex Trás duas anteninhas Um par de antena para UHF Um par de antena para VHF Eu não fiz testes em VHF Mas ainda vou fazer Enquanto ele está rebootando Paralelamente para a gente ganhar tempo Vou logo abrir aqui o code plug do rádio A gente vai fazer uma configuração rápida do rádio também Viu? Vou plugar aqui o rádio aqui no No PC O rádio está plugado Fazer uma leitura do rádio Enquanto o hotspot reinicia Meu hotspot já reiniciou Estou vendo a telinha dele aqui Mas ele não está Vamos ver se ele já vai aparecer o IP para ele aqui O rádio já está lido Já leu o rádio Aqui o IP está Está vendo? 192.168.0.16 Aqui Opa Aqui 68.0.10 Está aí o meu endereço de IP 192.168.0.10 Aí vai mudar 192.0.10 Agora foi Viu que eu tive que adicionar a rede Wi-Fi duas vezes Agora está aqui O que eu vou fazer Eu vou Fazer um ajustezinho aqui Vou pegar aqui o meu Ecotest Ecotest Aqui a gente vai trabalhar invertido O TX aqui Vai ser RX para cá 4, 3, 9 5, 50 O TX aqui vai ser o RX daqui 4, 3, 3 5, 50 Opa Valeu para o meu vizinho RX 5, 50 TX 4, 3, 3 Pronto Feito isso Vou mandar aqui para o rádio Aqui está RaspbR Pronto Estamos conectados Vou terminar de mandar essa informação aqui para o rádio Ecotest Já está lá Deixa eu fechar isso aqui tudo E abrir aqui Vamos ver se vai Funcionar logo de primeira Ecotest De PP8 França América Talvez eu tenha que fazer ainda uma atualização Está aparecendo aqui Ecotest Papapapa 8 França América É O Uma situação que eu ainda tenho que ver aqui É A atualização Porque a rede Brandmaster Ela está Com aquela ferramenta Da chave do API Key Ativada E eu ainda preciso fazer essa ativação Aqui Ah está aqui Está desativado Está vendo Isso aqui deve ser por conta do API Key Então vamos logo lá verificar essa parte aqui do API Key Selfie Acho que é aqui se eu não me engano Profiler Setting Profiler Só tentar lembrar aqui onde é que fica essa parte Não é algo que a gente faz Routine Routineiramente Apeiquei aqui Apeiquei A chave está aqui Está vendo Eu vou ter que vir aqui E vou ter que adicionar Aqui Eu vou criar uma chave nova Pronto Copia isso aqui Para cá Configurações Importante Viu Vocês tem que fazer essa Ativação dessa chave Porque a partir agora de 2021 Ela vai ser item necessário Viu Brandmaster Que é a API A partir agora de 2021 Se essa chave não estiver funcionando Não estiver ativada O seu Hotspot não vai funcionar Viu Só uma segurança aí da rede Brandmaster Então agora eu vou Fazer um reboot O meu Hotspot precisa ficar ligado Bem aqui Por aqui vocês podem ver Que o nível de segurança Da rede Brandmaster É bastante Eficiente Só guardar um reboot Do sistema Nosso videozinho Vai ficar longo Dessa vez Mas é como eu expliquei Fazer esse processo Aqui Desde o inicio Então essa chave Essa chave API Que Desenvolvida aqui Pelo sistema Aqui da Brandmaster É item necessário Viu gente Então realmente É bom fazer Pra deixar Tudo em perfeito Funcionamento É vou ter que dar Vou ter que atualizar Aqui Viu Ele tinha que abrir Aqui uma outra janelinha Pra mim colocar uma senha Mas essa janela Não abriu Então eu vou ter que fazer Uma atualização Aqui do Do Pistar Tá bom Então vamos lá Vamos fazer uma atualização Aqui do Pistar Pra deixar ele Todo Veja que eu tô Na versão aqui 3, 4, 17 Tá vendo Tô numa versão Aqui bastante Um pouquinho pra trás Na verdade Vamos fazer uma atualização A atualização Da versão Veja que o meu Hotspot Ainda tá desligado Aqui Aqui nós terminamos Agora vamos Aqui a uma outra atualização Que eu preciso fazer Aqui Pistar 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 Colocando pra dormir Slippin Ok Sudo Espaço Pistar Traço Upgrade Acho que é esse aqui Não Sudo Pistar Pistar Upgrade Upgrade Opa Sudo Traço Pistar Upgrade Sudo Pistar Upgrade Traço Upgrade 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 aqui hotspot security tá vendo? agora apareceu aqui hotspot security hotspot security ele tem a ver com essa ferramenta de segurança aqui aqui eu vou inserir uma senha de segurança ok e eu vou inserir e repetir a senha de segurança bem aqui aplicar fazer a aplicação ele tá resetando mais uma vez veja que esse hotspot security não tava aqui, agora ele apareceu hotspot resetou ali tá reabrindo a tela o hotspot já continua offline ali pp8 frances america ecotest pp8 frances america ecotest opa agora sou eu aqui no rádio ok pp8 frances america fabio fazendo aqui ecotest com hotspot dual atualização aqui do hotspot tudo ok tudo em funcionamento pronto meus amigos é isso aí viu funcionou demorou um pouquinho viu o vídeo ficou longo mas a intenção mas a intenção era justamente mostrar aqui realmente como funciona esse trabalho todo viu as vezes é um pouco mais rápido as vezes é um pouco mais demorado mas o funcionamento as configurações são nesse caminho viu eu vou voltar aqui no meu painel da principal pra deixar aqui pra vocês verem como é que ficou aqui as configurações da rede brand master tá aqui em cima modo dmr aqui o hostname fica pstar aqui vai entrar o seu indicativo aqui vai entrar o seu id a sua frequência seja ela um hotspot dual ou simplex a sua localização, latitude e longitude sua cidade, estabra, país tá aqui vai entrar os seus dados do QRZ então deixa eu atualizar logo essa parte aqui esse aqui é o seu QRZ tipo de rádio serra, tango, mic 32 lá no final, golfe, papa, índia, osca vamos ver aqui tipo aqui público serviço de APRS horário do sistema americano na sua cidade no meu caso aqui em Manaus Brasil, português, Brasil tá principalmente aqui agora configuração dmr brand master Brasil 7242 a sua senha do security do hotspot security senão não vai funcionar tá bom esse aqui é os meus dados do QRZ que eu vou lançar aqui vou botar aqui automático isso que ele vai reconhecer isso que ele vai reconhecer tá bom depois eu ajudo isso aqui tá certo e aqui as configurações do Wi-Fi somente isso aí viu mais nada e o funcionamento já fica 100% tá ok meus amigos forte 73 a todos obrigado aí mais uma vez por estarem me acompanhando aqui no canal do YouTube espero ter ajudado mais uma vez viu e fica o convite aos amigos aí que estão acompanhando que ainda não estão ainda não marcaram o sininho pra seguir aqui o canal né que participem aí conosco viu porque esses vídeos tem ajudado aí bastante outros colegas novos no sistema no hobby né atividade em dmr tem ajudado bastante aí a outros amigos e a intenção justamente é a gente é levar conhecimento compartilhar conhecimento com os demais amigos viu grande abraço a todos de PP8 França América qualquer coisa QRV lá no TG Amazonas 7243 desculpa 72413